Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje vou apresentar para vocês uma carretilha que é lançamento da marca Ciac Night, modelinho Slarder. Tá aí então, essa aqui é a caixinha dela, uma caixinha simples, ela acompanha o manual, um manual bem completo, tem vista explodida, tem índice, tem algumas imagens aqui do lado, se precisar fazer alguma manutenção preventiva ou corretiva, todo em inglês, não é em chinês, então aí já vale mais a pena. A carretilha pessoal, vem nesse saquinho de flanelas aqui, vem bem protegida, bem embalada. Não é um unboxing completo pessoal, porque eu já havia feito a abertura da caixinha dessa carretilha, inclusive eu já usei essa carretilha, já testei ela, tá? Ela tá idêntica, nova, ela foi tirada da caixinha três dias atrás, eu fiz o uso, eu coloquei a linha, fiz o uso dela, cheguei em casa, retirei a linha, passei um paninho, que ela não sujou, né? Fiz só alguns testes de arremesso e tô trazendo ela aqui para mostrar para vocês, tá? Para fazer a apresentação. Essa aqui é a carretilha. Uma carretilha pessoal que me agradou bastante, eu já vou falar para vocês os motivos, tá? Primeiro eu vou passar algumas partes técnicas dela para vocês, tá? Ela tem os Knobys em EVA rígido, com o logo da C-Knight estampado neles. Tem uma pegada muito boa, muito firme, a manivela dela é em alumínio, a estrela do drag é ponto a ponto, ela tem o clique, apesar de ser um clique bem mais baixo, menos barulhento do que as outras, é um clique que tem uma pegada muito boa, tu consegue aqui sentir o tato perfeitamente, de cada regulagem, de cada nível, o botão do ajuste fino, ele é ponto a ponto também, tá? Ele é um botão bem firme pessoal, firme mesmo, aparenta até que ele está no final do curso, mas não. Ele é um botão bem firme, ele não vai desregular sozinho, tá? O ajuste do freio magnético aqui tem 10 níveis, para abrir a tampa lateral basta puxar a travinha, girar para baixo a manivela e sacar ela. Aqui, está bem rígida ainda porque a carretilha está bem nova. Aqui tem 8 ímãs, o que eu gostei bastante, me agradou, porque eu já comprei muita carretilha que veio com apenas 4 ímãs, essa aqui tem 8, e o freio dela funcionou muito bem pessoal. O carretel é de eixo curto, está aqui, o eixo do carretel é bem curtinho, está aqui o rolamento do carretel, ele é em alumínio usinado, ele também tem essas furações aqui, que ele é aliviado, né? Tem os chânfros aqui do carretel e as furações com detalhes em vermelho, bem bonito o carretel, ele pesa 14 gramas esse carretel aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Onde é que eu vi isso? Eu vi em algum lugar que ele pesa 14 gramas, eu acho que foi no anúncio lá da loja, enfim, ou no manual deve ter escrito também. Aqui a carretilha, ela possui um rolamento na parte de dentro, não sei se está focando, ela possui um rolamento ali no pinhão, então o pinhão não vai ficar dançando pessoal, ele vai ficar bem firme, tá? Tem dois rolamentos nesse pinhão, inclusive, é uma característica dessa carretilha. Aqui para fechar basta encaixar o carretel, encaixou a tampa, tira para cima e não pode esquecer de voltar a trava, pessoal, para evitar perder a tampa, tá? O gatilho é um gatilho bem firme, não tem nada de folga, me surpreendeu bastante, eu acho que a carretilha mais firme que eu já tive até hoje, em questão de ter folgas, né? O carretel aqui, se tu segurar ele e tentar girar a manivela com o freio, tu vai ver que não tem folga nenhuma, ela é muito firme, firme demais essa carretilha, aí pessoal, muito soltinha a carretilha, diz que o freio aqui, o ajuste fino está apertado, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, aí pessoal, a carretilha é muito boa, eu já utilizei ela para alguns arremessos para fazer testes, para poder trazer com propriedade aqui para vocês as características, tá? Ela tem aqui a marca C-Knight, aqui do lado, aqui em cima o modelo que se chama Slarder, então como eu estava dizendo, é uma carretilha que me agradou bastante, eu consegui fazer arremessos longos com ela, com iscas aí de 5 gramas até 9 gramas, tá? Arremessos longos, sem formar a cabeleira, com o ajuste do freio magnético quase no mínimo, apenas ajustando aqui o ajuste fino, né? Então uma carretilha aqui, tanto para iniciantes quanto para experientes, é uma excelente opção, pessoal. Aí, bem bonita a carretilha, ela tem essa cor preta, com alguns detalhes na pintura, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ela tem tipo uns pigmentos na pintura dela, conforme a luz pega nela, que tu consegue ver, um pouco de brilho na pintura, é muito bonita, ela não é um preto fosco, sabe? Ela é bem brilhosa e ainda tem esses pigmentos aqui no meio, tipo uma purpurina que deixa ela bem bonita. Recolhimento dela é de 8 para 1, aqui, uma carretilha bem rápida. Eu vou passar algumas informações técnicas aqui das engrenagens dela para vocês, e enquanto isso vocês vão estar vendo as imagens aí da coroa e do pinhal. Segundo a C-Aknight, a coroa e a engrenagem principal são feitas em bronze, isso faz com que seja até 25% mais resistente. A C-Aknight também está estreando nessa carretilha uma tecnologia nova nos dentes da coroa, que são os dentes um pouco curvos, pessoal, não são de ângulos retos iguais os tradicionais, e segundo a fabricante, isso faz com que a carretilha seja mais suave e também mais silenciosa, tá? O pinhão é escorado em dois rolamentos, os discos do drag são em fibra de carbono, o guia-fio dessa carretilha é em cerâmica, assim como a Red Fox BFS, também é cônico o guia-fio, isso faz com que o recolhimento da linha seja mais uniforme e que a linha tenha menos atrito também, tá pessoal? Então isso deixa a carretilha ainda mais silenciosa e faz com que o guia-fio também tenha uma durabilidade superior aos tradicionais, tá? O carretilha então é em alumínio usinado, aliviado, com eixo curto, que nobes em EVA com o logo da C-Aknight, é uma carretilha bem completa, funciona muito bem, me surpreendeu bastante, principalmente o quesito do tamanho dela, porque é uma carretilha bem pequena, pessoal, ela tem uma pegada muito confortável, desde os quinobs dela que são muito bons, mas principalmente o tamanho do corpo dela aqui do chassi, tá? É uma carretilha bem baixinha, tá? A lateral dela, vocês podem ver, é uma carretilha pequena, eu vou compará-la aqui com a C-Aknight Red Fox, no caso o modelo BFS, né? Olha a diferença, pessoal, elas estão lado a lado. Vocês conseguem ver? A Slarder é bem menor do que a Red Fox, né? Uma carretilha que tem uma pegada muito boa mesmo. E é isso aí então, pessoal. Pra quem tiver interesse em conhecer essa carretilha, quem adquiriu uma, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, é o link oficial da loja oficial da C-Aknight, tá? Então, vai ser um produto original, não tem risco de comprar produto paralelo. Confere o preço lá, pra ver o que vocês vão achar. Eu, na minha opinião, é um preço muito bom pra essa carretilha aqui, porque é uma carretilha que ela tá acima das carretilhas de entrada, né? Tá acima de, por exemplo, uma Maruri Hexton, né? Do que muitas marines que tem por aí também. Uma carretilha de qualidade muito superior, pessoal. Então, recomendo comprar. Vale a pena esperar a entrega, que por sinal não foi demorada, tá? Do dia da compra dessa carretilha até o dia do recebimento aqui em casa, foram 12 dias, pessoal, tá? Ela levou 4 dias pra chegar na alfândega, levou mais um dia pra ser liberado pela alfândega, não foi taxada, não teve nem a taxa aquela de despacho postal, que é de 15 reais, não teve taxa nenhuma. O que acaba atrasando um pouco é os correios, dependendo da região onde a gente mora aqui no Brasil, né? Mas, a princípio, 12 dias foi uma entrega muito rápida, valeu muito a pena. Tô muito satisfeito com a carretilha. Espero que tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Realmente, esse sistema que ela tem de duplo rolamento, aqui no eixo do carretel e no pinhão, faz toda a diferença. A carretilha tá muito firme. Muito firme, ela não tem nenhuma folga. Incrível, incrível!